Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Ford Maverick 2022 que finalmente é lançada e por preço, como você já viu até no título, de 239.990. Vamos falar de equipamentos e de tudo sobre ela, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal, tá? Eu peço isso muito, né? Que a gente está aí trazendo vídeo todos os dias aqui no canal, né? Trazendo de carro, de moto, então quer ficar por dentro desse universo, deixa o like, se inscreva e ativa o sininho, beleza? Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora sem mais delongas. Picape, aí com base monobloco, chega aí com um motor 2.0 turbo a gasolina de 253 cavalos. Depois de muita expectativa, finalmente a Ford Maverick 2022 é lançada no Brasil. Sucesso nos Estados Unidos, onde estreou ano passado, gerando até fila de espera. A inédita picape da Ford busca em terras tupiniquins aqui no nosso Brasil, né? Ao menos parte desse sucesso e virá focando aí o público no que a marca chama de lifestyle, tá? A caminhonete desembarca por aqui na versão única que é FX4 Lady 8 por R$ 234.990, tem gente que chama Lariat, tá? Então fica aí ao seu critério. E preço bem próximo da Ranger, estou falando da mesma empresa, tá? Da Ranger XLS 2.2 Diesel, que custa R$ 243.990, então por menos de R$ 5.000, você pode levar uma Ranger Diesel XLS 2.2. Mas aí, vamos comentar tudo sobre a Maverick, né? Se vale a pena realmente pegar uma. Para começar, vale falar sobre o porte da nova Ford Maverick, que fica aí posicionado abaixo da Ranger. Picape de proposta aí mais off-road, voltada ao trabalho em algumas versões, além de ser feita sobre chassi, né? Então é realmente uma picape, né? A Maverick é uma caminhonete mais próxima de um carro de passeio, por ser produzida com base monobloco, como a própria Fiat Toro, sua principal concorrente. Modelo aí com quem mais se aproxima em seu perfil de uso, né? Além da base em comum, as medidas também são parecidas ao do modelo da Fiat. Falando nas dimensões, não tem como não fazer comparações, né? Da nova picape aí, da marca do Ovo Alzu, no comprimento, a Maverick tem seus aí 5, vou falar em milímetros para ficar mais exato, tá? 5.072 milímetros, o que é 127 milímetros maior do que a Toro. E praticamente empata em largura e altura, tá? Então ela é um pouquinho maior, largura e altura, vamos dizer que é a mesma coisa. Já no entre-eixo, existe uma leve vantagem de 86 milímetros para a picape americana. E aí vamos falar da tabela agora de dimensões. Falar de uma, falar de outra, tá? E sempre em milímetros para ficar algo mais próximo, tá? E a gente vai colocar também aqui a Ford Ranger, só para também, já que o preço está muito parecido, vale a pena, né? Vamos falar de comprimento. Comprimento, 4.945 para a Toro, 5.072 para a Maverick e 5.354 para a Ranger. Isso aí a Ranger vai acabar levando todas, né? Mas a Maverick aí é a segunda colocada. Em largura, 1.844 para a Fiat Toro, para a Maverick fica 1.844, um empate aí de largura. E no caso da Ranger, 1.860, então vitória aí novamente para a Ranger com empate para a Maverick e para a Toro. Altura, 1.733 para a Toro, 1.744, 11 milímetros maior para a Maverick, e aí a Ranger novamente leva 1.821 para a Ranger. E um entre-eixos de 2.990 para a Toro, 3.076 para a Maverick e 3.220 para a Ranger. Então, a Maverick ou ela empata ou ela vence da Toro, e a Ranger vence em todos os quesitos, tá? Então, se você quer espaço e quer mais caçamba, a Ranger é a sua opção. E se você quer pagar mais barato é a Toro, e se você quer ficar no meio disso tudo aí, a Maverick. Falando sobre o seu posicionamento de preço, tá? A nova Maverick chega importada aí, né, pelo preço de 239.990, portanto, abaixo dos 272.650 pedido atualmente pelo Ford Bronco, né, que é um carro aí da mesma família, vamos dizer, né, SUV no qual compartilha a plataforma C2, então acredito que vai vender muito mais do que o Bronco. Como adiantamos no começo, seu preço fica perto aí dos 243.990 da Ranger XLS 2.2 Turbo Diesel. Embora tenha uma versão híbrida nos Estados Unidos, que é a versão básica por lá, que combina o motor 2.5 a gasolina e o outro elétrico para render 193 cavalos com tração dianteira, no Brasil a Ford optou por trazer a versão equipada com, mais equipada também, e com o motor 2.0 EcoBoost Turbo de injeção direta a gasolina, que entrega aí 253 mil cavalos a 5.500 RPM e 38,7 quilos de torque a 3.000 de RPM. E neste caso, a transmissão é automática de oito marchas e a tração é integral. Com peso de 1.744 quilos em ordem de marcha, a Ford garante que a picape acelera de 0 a 100 em 7,2 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 175 quilômetros por hora, tá? Limitada também eletronicamente, né, esse motor a gente sabe que vai muito mais do que isso. Quando o assunto é capacidade de carga na caçamba, a montadora anuncia 617 quilos e volume de até 943 litros. Já a Maverick pode rebocar no máximo 500 quilos, tá? Entre os itens de série, a nova Maverick 2082 traz um destaque aos faróis Full LED, alerta de coleção aí com frenagem automática, 7 airbags, painel de instrumentos com tela de 6,5 polegadas, ladeada por dois mostradores analógicos, tá? Partida remota, sistema Ford PES que permite aí localizar o veículo, checar o nível de combustível, tudo isso pelo celular. Temos vidros elétricos traseiro na caçamba, central multimídia SYNC com tela de 8 polegadas com suporte para Apple CarPlay e Android Auto de condução e modos, tá? De condução normal, escorregadio, lama, terra, areia, reboque ou transporte, beleza? No entanto, a picape não conta com piloto automático adaptativo, pelo preço poderia até vir, né? E quanto já comum até em carros do segmento inferior, tá? Temos aí outros carros mais baratos que tem. Vale lembrar que a versão da FX4 Lariate, como queira chamar, é uma espécie de pacote Brasil da picape, feita exclusivamente aí para o nosso mercado, que traz como diferenciais os pneus de uso misto, 225-65 com rodas de 17 polegadas, tá? E pretas e o adesivo lateral na caçamba com a inscrição FX4 4x4, tá? Vamos lá! Versões e equipamentos Ford Maverick 2022. Como é a versão única, a gente vai falar da FX4 Lariate 239.990. Traz aí alerta de colisão com frenagem automática, faróis full LED, preparação para reboque, seletor de modos de condução, freio de estacionamento eletrônico com auto-hold, tá? Farol de acendimento automático, farol auto-automático, assistente de partida em rampa e também de descida. Temos 7 airbags, partida por botão, com chave presencial, painéis de Té com a tela de 6,5 polegadas, sistema multimídia com tela de 8 e espelhamento via Android Auto e Apple CarPlay. Temos banco com revestimento premium, chave presencial para acesso à partida, abertura dos porta-malas com código sem chave, que é o K-Pad, que eles chamam, além de som com 6 alto-falantes. A picape também conta com sistema start-stop, protetor de caçamba com dois compartimentos de carga, tem um gancho de fixação e abridor de garrafas, tá? Temos 4 entradas USB do tipo A e do tipo C, duas dianteiras e duas traseiras, controle de estabilidade e tração e monitor de pressão dos pneus. A Ford oferece ainda diversos acessórios, como capota rígida elétrica, capota rígida manual, capota marítima apenas, né? Temos Santo Antônio, sensor de estacionamento, ponteira de engate, chicote elétrico do engate, assistente de descida da tampa da caçamba e suporte para bicicleta e extensor divisor de caçamba. Soma ainda, né? Caixa organizadora do lado esquerdo, caixa organizadora lado direito e estribos, alargador de paralama, entrada de ar do capô, aerofólio da cabine, temos aerofólio na porta traseira e acabamentos na porta traseira, tá? Então, ela é muito equipada, eu vou fazer um vídeo comparativo aí 100% com a Toro, tá? E porque ela veio com preço aí mais salgado, né? Do que a Toro, então, será que vale a pena pegar uma Maverick ou continua aí com a Toro? A minha opinião, assim, olhando já por cima, ainda não analisei passo a passo, é que a Toro vai continuar vendendo como nunca, tá? Porque, como sempre, na verdade, né? Porque, cara, esse preço não é competitivo, principalmente porque a Toro hoje é mais barata e vem com diesel, né? Motor Diesel 2.0 também, então, é um pouquinho menor, realmente, mas acredito que isso não vai fazer, né? A pessoa mudar de opinião. E eu, particularmente, preferia ficar com o Motor Diesel, seja, comprar uma Toro mais barata, né? Pelo preço mais barato, ou comprar uma Ranger, né? A própria casa aí oferece um motor por R$ 5.000 de diferença para quem vai dar R$ 239.000 em um carro. R$ 5.000, realmente, me parece... Menos de R$ 5.000, né? Me parece pouco, beleza? Mas, enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aqueles likes, comentem aí sobre valores, o que vocês acharam do custo-benefício e, principalmente, não tem como não comparar com o Fala aí dessa picape junto com a Toro, qual vale mais a pena, beleza? Valeu, galera, por ter assistido. Falou e até... Até mais. Valeu!